Já tem uma atualização disponível para o seu Kindle, mas a opção automática está demorando e você não quer esperar? Saiba mais logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou o Augusto e nesse vídeo você vai aprender a fazer a atualização manual do Kindle. E se você gosta desse assunto, deixa aqui no like. E para fazer esse procedimento, você vai precisar do computador e do cabo USB. Agora, vá para a frente do computador e vamos fazer essa atualização juntos agora. Beleza, o computador está aqui, mas antes, deixa eu passar essa informação. Eu vou verificar antes se o meu Kindle, ele está realmente precisando dessa atualização. Como que eu vou ver? Kindle aberto, Kindle aberto, deixa eu voltar aqui. Certo, Kindle está aqui aberto, vou clicar aqui nas três bolinhas, vou clicar em configurações, aqui opções do dispositivo, informações do dispositivo. aqui embaixo, na segunda linha, ele está informando a versão que está, que está na 5.13.5. Se no site estiver com uma versão maior, eu vou atualizar. Se tiver 5.13.5, que é a versão que está aqui, ele já está atualizado, então não vou mexer. Beleza, bora para o site e verificar se ele está com a mesma versão de atualização aqui. Então, o meu é esse carinha aqui, Kindle da oitava geração. E aí, você vai procurar pelo aparelho que você tem. Bom, na descrição do vídeo tem um outro vídeo onde eu mostro como fazer essa verificação de qual aparelho que você tem. Aqui, olha. Então, qualquer coisa, você pode pausar o vídeo, conferir como faz e depois volta e a gente continua. Para você que já sabe qual é o seu aparelho, fez aquela confirmação de qual versão está no seu aparelho, qual versão que está o seu Kindle. Então, no meu caso, ele estava na 5.13.5. A 5.13.6 é uma versão mais nova. Então, vou prosseguir com o procedimento. Aqui, como que vai ser feito? Eu preciso vir nesse link aqui, baixar atualização de software. Aguardo o download. Beleza! Bem, agora, ele vai... Ser necessário... Conectar o cabo USB no Kindle. Beleza! Aqui! Agora, vou pegar esse download e passar ele para o Kindle. Então, joga aqui. Beleza! Acabou agora. Posso fechar. Posso fechar aqui. Posso desplugar. E vamos terminar essa configuração aqui no Kindle. Beleza! Pronto! Agora... Aqui nas três bolinhas. Três bolinhas. Configurações. Opções avançadas. Deixa eu só achar aqui. Opções do dispositivo primeiro. Vou confirmar aqui. É isso mesmo. E agora... Ele vai ter opções avançadas aqui embaixo. Opa! Nessa opções avançadas... Aqui, ó... Aqui, ó... Ele tem essa opção aqui, ó... Atualizar o Kindle. Clica nele. Ele vai abrir essa tela. Deixa eu ler. Ah! Você está prestes... A... Opa! Atualizar o software do Kindle. Deseja continuar? Beleza! Com certeza! E agora... Ele vai reiniciar. Então, aguardar... Ele fazer o processo. E aqui, ó... Vamos... E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, agora atualizou Três bolinhas, configurações, opções do dispositivo, informações do dispositivo Não dá pra ler daqui Opa, 5.13.16 Ah, 5.13.6 Foi atualizado A atualização manual é mais rápida para trazer novos recursos e funcionalidades para o Kindle Mas pode ser demorado para mostrar os livros que você tem Podendo demorar várias horas para que ele faça a indexação de todos os seus livros E lembrando Ele é um pouco demorado nesse processo que a gente faz Mas ele é mais rápido para chegar do que a atualização automática E agora que você aprendeu a atualizar manualmente o seu Kindle Se inscreva no canal e ative as notificações Para assistir mais conteúdos como este Aproveite e compartilhe com seus amigos No card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto Por este vídeo é só Espero ter ajudado Agradeço por ter assistido E até o próximo vídeo Agradeço por ter assistido